A sua participação num casamento começa no momento que você recebe o convite. Este é o comunicado oficial de que seus amigos ou parentes vão casar. E aí, como agir? A partir daí, tem uma série de etiquetas que é interessante você seguir para que você faça bonito também. Afinal de contas, você foi convidado, né, Adriana? E nós vamos falar um pouquinho sobre etiqueta. Etiqueta no casamento. Adriana, obrigada mais uma vez, Silvia. E aí, Adriana? Vamos começar então pelo convite, que é o primeiro comunicado. Recebi o convite, como que eu devo agir? Primeiro, com quanto tempo de antecedência os noivos devem enviar o convite? O convite deve ser enviado 45 dias, pelo menos 45 dias antes da cerimônia. Isso para os convidados, Cidinha, porque os padrinhos, o quanto antes, melhor. Como os casamentos já têm sido marcados e preparados com uma certa antecedência, seria interessante que com seis meses os padrinhos... Já soubessem. Já soubessem. Então, assim, o prazo mínimo para convite é 30 dias. É, tem que ser. As pessoas precisam se preparar. E daí, eu recebo o convite, geralmente vem ali para eu confirmar a presença. E isso deve ser feito. É, tocando nessa tecla é importantíssimo. Por quê? Um casal, eles estão começando uma vida nova, é cheio de gastos, né? E é caro um casamento. É caro um casamento. Então, é tão importante, é tão delicado você contribuir nessa hora, falar que se você vai comparecer ou não, porque o gasto de buffet e toda a estrutura... É por pessoa. É cobrado por pessoa. Então, responda se você vai estar presente. Mas não deixa também para a última hora. O quanto antes, melhor. E essa história de eu vou e vou levar a minha mãe, meu pai, minha irmã, não sei o que, não dá. Olha só, geralmente o convite, ele é endereçado à família, certo? Ali tem senhor e senhora, ou senhor e família. Mas família que coabita, não família, por exemplo, um casal com filhos casados e os netos e todo mundo. Isso é muito importante. É, o amigo que chegou, isso aí pode desde que você avise. E olhe lá, né? Sim, se você tiver intimidade com a família dos noivos, você pode estar falando, olha, eu estou com um amigo que estava de passagem pela cidade, será que eu posso levá-lo? Porém, só se você tiver muita intimidade mesmo. Do contrário, não leve. Não, é feio, extrabola. Outra coisa, o comportamento dentro da festa. Tem algumas regrinhas, né? Avançar na mesa de doces. É feio, né, Adriana? Pois é, né? Aqui tem aquela mesa de doces linda, maravilhosa, bem montada. Então é importante que tenha essa sequência. As entradas, vai passando ali os coquetéis, né? Depois tem a hora do jantar. Então não desmanche a mesa dos doces antes da hora. E controle suas crianças. É muito indelicado. A criança já não é muito fácil. Às vezes tem que levar. Mas criança correndo pela festa, perturbando, já não é muito agradável. Tá, e aquela história de avançar. Passou uma bandeja de salgadinho, já pega três, quatro, porque vai demorar pra passar. Não dá, né? É complicado. Olha só, Cidinha, a etiqueta é uma coisa que ela vem evoluindo, né? Antigamente tinha até uma regrinha. Você deixava passar o primeiro, tá? Recusava, aceitava o segundo, pulava o próximo e assim por diante, né? Hoje em dia não há necessidade disso, mas é importante que se tenha coerência. Não precisa, o garçom vai estar passando ali, servindo, né? Então pegue um de cada vez, né? Não encha as mãos, é muito feio. Não fica elegante, né? Dessa forma também. Assim, na hora de servir o jantar, geralmente são aqueles bufês, né? Em que você se levanta e você vai... A francesa, não. É, raramente, nós vemos hoje nos casamentos. Há casamentos que são feitos à francesa, né? Mas é o bufê americano que a gente chama, que você vai servir, né? Geralmente tem aquela fila, aquela coisa. Então, tipo assim, a gente sempre fala, não faça do prato um pandeiro, não fique fazendo barulho com os talheres no prato, né? Não faça montanhas. Não faça aquela montanha. O bufê, geralmente, é muito farto. Vá, repita quantas vezes quiser. Não é deselegante você levantar várias vezes. Deselegante é encher muito o prato, né? Não, é horrível, não é deselegante. Adriana, pra finalizar, aquela típica situação, comeu, vai embora. Terrível, né? Puxa, eles, assim, fazem uma festa tão bonita, tão agradável, com a decoração maravilhosa. Eles querem que os convidados, assim, curtam e muitas vezes até o raiá do dia. E muitas vezes também vai ser servido um café da manhã. Então, você pode estar perdendo, né? É muito feio ir embora após ser servido o jantar. Dá a impressão de que você foi à festa só pra comer. Só pra comer. É muito feio, né? Então, aguarde mais um pouquinho. Dance pra fazer uma digestão. Dance, tenha sobremesa, né? Pode ter um licor, um café bem quentinho que vai ser servido depois. Então, vá, estenda, comemore junto com o casal que tá iniciando essa vida. Olha, parece frescura. Tem muita coisa aqui que você deve estar pensando. Imagina, não vou fazer. Mas faça. Sabe por quê? Porque você vai ser aquele convidado número um. Todas as vezes que alguém vai fazer uma festa, vai por você primeiro. Porque você dá um show de elegância. E elegância é isso. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, Cidinho. Bom, nós vamos para o intervalo, mas não sai não, hein? Tem muito mais. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Então faz o seguinte. Acesse o nosso site www.maisestilo.net E aí E aí E aí E aí